As pessoas, em primeiro lugar, Leila! Crise na saúde pública do DF parece não ter fim. Idosos no Lar dos Velhinhos vivem drama com falta de remédios no DF. Ansiedade e depressão afastaram 10 trabalhadores por dia na pandemia. Os profissionais da saúde foram heróicos durante a pandemia. Salvaram vidas preciosas mesmo em meio a incertezas, falta de recursos e uma carga de trabalho sem descanso e urgente. Mas os problemas da saúde no DF vêm de muito antes e continuam exigindo solução. Nossa rede pública está envelhecida. Há filas para exames e cirurgias. Atuando no Senado, Leila trouxe recursos para o Hospital de Base, o Hospital da Criança, a Rede Sara e outras unidades hospitalares do DF. No governo, Leila vai dar prioridade à saúde física e mental dos brasilienses. Vamos contratar mais profissionais de saúde e valorizar todo o pessoal. Vamos zerar as filas de cirurgia. E é preciso ampliar a rede, porque alguns hospitais estão sobrecarregados. Leila vai fazer dois hospitais novos, o de São Sebastião e o do Cor do Sol e Sol Nascente. E no Guará, um hospital ampliado e remodelado atenderá também a Águas Claras. É preciso também abrir novos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, Conforme cobra o Ministério Público, porque a crise afetou a esperança e a saúde mental das pessoas. É Leila, é 12, nossa vencedora!